Música Sejam todos bem-vindos a mais um resumo da rodada da Série C do Campeonato Carioca. A gente está chegando na reta final da competição e no último domingo a TV Allerge transmitiu a partida entre Paduano e Belfor Roxo. Os dois times se destacaram ao longo da competição. O Paduano tem a melhor defesa do campeonato, o Belfor Roxo o melhor ataque. E no último domingo quem se deu melhor foi o Trovão Azul. O Paduano venceu a partida e agora se garante no G4. Vamos saber agora os detalhes dessa partida. O Paduano precisava da vitória para se garantir no G4 e na semifinal da competição. E foi isso que o time de Santo Antônio de Pádua fez no estádio Antunes, no centro de futebol Zico, vencendo o Belfor Roxo por 2 a 0. O jogo começou pegado, com muitas faltas. O estado do gramado não ajudou muito as equipes, que contam com jogadores habilidosos e costumam ter mais qualidade no passe. O Paduano teve mais calma e conseguiu aos poucos impor sua forma de jogar. Os zagueiros Renan e Ian estavam sólidos na defesa. E pelo lado direito, o lateral Bahia e o atacante artilheiro Anderson Domingues conseguiram criar boas jogadas. O Belfor Roxo, mesmo com enorme qualidade técnica dos jogadores, teve dificuldade de se encontrar na partida. E no final do primeiro tempo, viu o trovão azul abrir o placar. Yuri estava atento ao lance e após uma boa defesa do goleiro, aproveitou o rebote e balançou a rede. 1 a 0, Paduano. Agradecer a Deus pelo gol, pela ajuda da minha equipe. E é um jogo muito pegado. É um jogo de alto nível, é um jogo de detalhe. Então, que o professor possa falar lá e a gente vir forte no segundo tempo e podemos conquistar os três pontos. O segundo tempo foi marcado por expulsões. Com apenas nove minutos, Alain, que é artilheiro do campeonato ao lado do seu companheiro de ataque Hudson, recebeu o segundo amarelo e deixou a partida. A situação, que já era difícil para o time da Baixada Fluminense, ficou ainda mais complicada com um dos principais jogadores fora de campo. Mas a superioridade numérica do Paduano também não durou muito. O camisa 3, Paulo Vítor, o PV, também recebeu o segundo amarelo por uma falta dura e teve que assistir ao jogo da arquibancada. E as expulsões não pararam por aí. O árbitro da partida, Daniel Rossi, ainda mostrou o cartão vermelho para o zagueiro Renan Rocha, do Paduano, e para o volante Rafael Lucas, do Belfor Roxo, por reclamação. Com nove contra nove, o time da Baixada até conseguiu achar espaços e criou algumas oportunidades. Mas o líder do campeonato, que estava com 100% de aproveitamento, não conseguiu empatar a partida. Quando parecia que o jogo ia terminar 1 a 0, Matheus, que entrou no segundo tempo no time do Paduano, deixou o dele, fechando o placar de Paduano 2, Belfor Roxo 0. Muito gratificante fazer um gol de realmente fechar a vitória para a gente e buscar os três pontos na próxima rodada para classificar totalmente no campeonato. O técnico do Belfor Roxo, Diego Brandão, falou sobre a derrota, sobre a classificação já garantida do time da Baixada Fluminense para as semifinais, que vão acontecer nos dias 22 e 29 de agosto, e sobre como o time vai entrar em campo na próxima rodada. A gente tem um jogo mais de qualidade, mais técnico, eles têm um time maior, com mais força do que a gente, você pode ver que os dois gols foram assim, eles ganharam tanto, o segundo gol ganharam na força ali, e no primeiro teve uma infelicidade do nosso volante, do Marlon, que escorregou na bola, eles conseguiram recuperar a bola, botaram a bola dentro da área lá e fizeram o gol. Mas futebol é isso, a gente tem que estar preparado para tudo, graças a Deus nós estamos classificados, já para a próxima fase, agora pensar quinta-feira tem um jogo contra o Atlético, e aí sim vamos ver quem vai ser o nosso adversário da semifinal. Vamos ver como ficou a tabela após a 16ª rodada da competição. Mesmo com a derrota, o Belfor Roxo segue na liderança da competição com 39 pontos. O paduano, que venceu o Pombo da Baixada nesta rodada, está com 38 na vice-liderança. Na terceira colocação aparece o Império Serrano, também com 38 pontos, e fechando o G4 está o Búzios com 36 pontos. Em quinto, fora da zona de classificação para as semifinais, está o Independente, que chegou a liderar o campeonato em algumas rodadas e agora tem 33 pontos. Depois aparece o Unisousa com 29, seguido pelo Caac Brasil com 25, pelo Juventus com 22 e pelo União Central, também com 22 pontos. Em décimo lugar, está o Barcelona com 21 pontos. Em décimo primeiro, o Santa Cruz com 17 pontos. E em décimo segundo, o Atlético Carioca com os mesmos 17 pontos. Nas últimas colocações, aparecem o Itaboraí Profute com 15 pontos e o Bela Vista com apenas 13 pontos. Agora, vamos saber como vão ser os próximos confrontos da 17ª rodada para a última rodada antes das semifinais. A 17ª rodada da Série C do Campeonato Carioca vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 19 de agosto. O Búzios vai enfrentar a União Central, como visitante, às 15h, no estádio Leônidas da Silva, em bom sucesso. O Império Serrano, por sua vez, recebe o Barcelona em Conselheiro Galvão, também às 3h da tarde, e se vencer, pode chegar à liderança. O Belfor Roxo pode confirmar a primeira colocação na tabela, sem depender de nenhum outro resultado, caso vença o Atlético Carioca na quinta-feira. Os times se enfrentam no estádio Nélio Gomes, na cidade de Belfor Roxo. Já o Paduano vai jogar contra o Bela Vista no Alzirão, e dependendo dos outros jogos, também pode chegar à primeira colocação do campeonato. Ainda na 17ª rodada, última do turno, o Santa Cruz vai enfrentar o Caaque Brasil, mais os dois times, sem chance de classificação. Esse foi mais um resumo da rodada, a gente fica por aqui, e até a próxima!